E aí, galera! Beleza? Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Deixe o seu like e ajude o canal a crescer. Quer estudar para o Enem? Então vamos lá! Questão 144 da prova amarela do Enem de 2010. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento dada a mesma secção transversal, resistência e área da secção transversal dado o mesmo comprimento. E comprimento e área da secção transversal dada a mesma resistência. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica, utilizando as figuras seguintes. As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência e comprimento, resistência e área da secção transversal e entre comprimento e a área da secção transversal são respectivamente. Aí você fala, meu Deus, não entendi nada! Bom, então vamos deixar mais claro aqui. Primeiro, vamos observar a figura? Lá está tudo muito claro. Você só tem que perceber o seguinte, está querendo saber aqui se as proporcionalidades são diretas ou inversas. Olha, primeira parte. Você está vendo aqui, olha, A e A, quer dizer que ele tem a mesma área de secção transversal. Então, quando tem a mesma área de secção transversal, o que aconteceu ali, olha, com o comprimento, que é o L? Ele dobrou. E o que aconteceu com a resistência, que é o R? Também dobrou. Se dobrou o comprimento, dobrou a resistência. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Observando agora a segunda figura. O que eles têm aqui de igual? Não é o comprimento? Olha, mesmo comprimento. O que aconteceu com a área de secção transversal? Ela dobrou. E o que acontece com a resistência? Diminuiu pela metade? Se uma dobrou e a outra diminuiu pela metade, então elas são grandezas inversas. Terceira figura. Observe que agora a resistência é a mesma. Olha lá, R e R. O que aconteceu com a área? A área dobrou. E o que aconteceu com o comprimento? O comprimento dobrou também. Se a área dobrou e o comprimento dobrou, então elas são diretamente proporcionais. Então, aqui nós temos a alternativa C. Direta inversa direta. Foi simples, não foi? É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like. Tchau, tchau.